Fala família, professor Roger Moraes aqui, seja muito bem-vindo aqui nesse canal. Aqui você aprende a cantar do básico ao avançado. E hoje nós temos uma aula incrível sobre filtros vocais. Talvez você nunca ouviu falar sobre filtros vocais, mas nessa aula, nesse vídeo hoje, você vai aprender de uma vez por todas como trazer qualidade para sua voz através dos filtros. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like maravilhoso aqui, compartilhe essa aula e deixe nos comentários se você quer receber mais dicas de técnica vocal. Então, sem mais delongas, bora começar. Quando nós falamos sobre filtros vocais, nós estamos falando um pouco sobre cor da voz. Como assim, professor, voz tem cor? Não, nós entendemos que a cor da nossa voz é como se fosse o timbre, se a sua voz tem um som mais metálico, se a sua voz tem um som mais escuro, se a sua voz tem um som mais nasal, mais aberto. E isso nós chamamos de cor da voz. Então eu vou dar um exemplo aqui sobre cor de voz. Vamos imaginar que você tem uma voz metálica. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração. Nós colocamos aqui um timbre mais metálico. Agora, se eu quiser trabalhar essa mesma voz, essa mesma técnica, mudando só o meu timbre. Ó, Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração. Vocês repararam que a voz ficou mais entubadinha e essa aqui ficou mais metálica. Agora, se eu quiser mesclar os dois. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração. Você observa aí, ó, você percebeu que a voz ficou um pouquinho mais escura, mas também ficou metálica. Então, você entendendo essa técnica, esses ajustes da voz, fica muito mais fácil você brincar com a sua voz. Você não vai ficar colocando o mesmo timbre na música inteira. Você vai modificar em alguns momentos ali a sua voz. Antes de passarmos para os exercícios, eu vou te ensinar que existem três meios de você trabalhar essa questão de timbre na sua voz. Primeiro, nós temos o som chamado de laringofaringe. Eu vou deixar aqui uma foto para vocês entenderem que é esse som mais entubadinho. É muito usado naquela voz de ópera. Pai, eu quero te amar, porque o som fica mais escuro, né? Oh, você levanta mais o palátono, olha, sua voz fica mais para dentro. Subindo mais um pouquinho, nós vamos encontrar o orofaringe, a voz mais oral. É muito usado em PB, músicas mais que precisa ter uma boa articulação, né? Olha como muda o som. Então, esse aqui é um som mais claro, um som mais aberto. Subindo mais um pouquinho, nós vamos encontrar o nasofaringe ou rinofaringe, que é um som mais metálico. Nesse som metálico, ou nesse som nasal, nós vamos encontrar três tipos de nasalidade. Tem o nasal metal, que é o que eu ensinei. Pai, eu quero te amar. Sou mais abertão aqui nesse som da máscara. Nós vamos encontrar o nasal, nasal, que é o Pai, eu quero te amar. Que é a voz nasal que nós utilizamos no nosso dia a dia, até mesmo para conversar. E nós temos também o nasal fanho. Pai, eu quero te amar. Uma voz mais fechadinha. Nós não usamos ela, tá, gente? Esse som nasal fanho fica ruim. Então, você sabe ali, agora, nesse amaranhado de técnica, de ajustes vocais, que tem todas essas ressonâncias para você aplicar na hora que estiver cantando. Agora que você entendeu esses filtros que você pode colocar na sua voz, gente, isso é muito bom, porque você não vai cantar mais colocando só uma voz escura, uma voz clara. Você pode mesclar. Nós vamos fazer alguns exercícios no teclado para você entender mais sobre como jogar a sua voz aqui. Nesse primeiro exercício, nós iremos brincar com o som mais escuro, com o filtro laringo-faringe, que é essa voz mais escura, né? Nós aprendemos sobre isso. Vamos fazer com... Pensa no som mais escuro, tá? Vamos lá. Escuro. Pensa no gostei, Ju. Você precisa pensar nesse som mais escuro, tá? Nós vamos chamar também de voz de você, Ju, tá bom? Só para você pensar no gostei de fazer esse som. Agora, nós iremos praticar o filtro orofaringe. Nós vamos deixar esse som bem aqui aberto. Não pode ser metálico, tá? O metálico já é o outro filtro. Vamos brincar só com esse som mais aberto. Você vai articular bastante a sua boca. Vamos lá. Vou fazer com O. Nesse exercício, você precisa abrir bastante a sua boca para você sentir a sua voz bem projetada aqui na frente. Então, você precisa trabalhar a sua respiração. Se você ainda não entende sobre respiração, tem um link aqui embaixo, onde eu ensino mais sobre técnicas de respiração. Beleza? Nesse último exercício, nós iremos praticar o filtro nasofaringe. Nós iremos fazer um som um pouco mais nasal, tá? Você pode pensar no nasal ou no som metálico, mas você precisa pensar nesse som aqui em cima, na sua máscara, perto dessa região aqui do seu nariz. Então, vai ser assim, ó. Oh! Nem, nem, nem. Agora com no, no, no. No, no, no. Peça esse som aqui, bem nasal. Agora com ne, nem, nem. Ne, nem, nem, nem. Nenhenhenenei Para você ver resultados na sua voz, você precisa praticar todos os dias os exercícios, Claro que tem outros. Eu posso fazer vídeos depois ensinando outros exercícios para melhorar o filtro. Deixa aqui nos comentários se você vai querer. Para você começar a aplicar dentro da música, você precisa ter aquela questão de sensação. Você precisa sentir a sua voz bem mais entubada, ou mais oral, ou um som mais metálico ou nasal. Você precisa sentir a sua voz. Vou te dar um exemplo aqui, se eu fosse brincar transitando o filtro um no outro. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração, e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou, e te render glória e aleluia. Aqui eu fiz só uma ideia para você perceber esse filtro. Os filtros acontecendo do jeito que eu quero colocar. Você pode começar fazendo com som metálico, depois ir para o som mais escuro. Vai muito na sua criatividade. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você gostou. Deixa aquele like maravilhoso, tá? Isso nos ajuda demais a expandir o nosso trabalho. E para você que é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. Espero que você possa aprender muito aqui comigo a melhorar a sua técnica vocal. Gente, até mais. Com Deus.